E a capital gaúcha enfrenta falta de pediatras hoje para atendimento devido ao Congresso dos Médicos. Em parte dos postos de saúde, pessoas são informadas que os profissionais participam de um evento de atualização de pediatria que ocorre em Porto Alegre desde ontem. A presidente da Sociedade de Pediatria do Estado, Patrícia Lago, explica que eles têm direito e dever de se qualificar e não são responsáveis pela substituição. O secretário municipal da Saúde, Marcelo Bózio, alerta que a orientação nestes casos é encaminhar o paciente para outro posto de saúde. Segundo ele, somente sete dos 198 médicos foram liberados.